Olá, meu nome é Gabriela Rosa, eu sou estilista e professora de corte e costura e no vídeo de hoje eu quero dar uma dica muito simples sobre como fazer um retrocesso retinho. Então, aqui eu deixei uma amostra, olha só esse retrocesso número 1, gente, que feio, né? Olha só esse daqui, ó, de forma número 2, retinho, alinhadinho, né? Então, quando a gente está fazendo a nossa peça, todos esses detalhes agregam valor na nossa peça. Então, vamos lá pra máquina que eu vou te dar uma dica muito simples, se você tem dificuldade pra fazer um retrocesso retinho, vamos lá que eu vou te dar uma dica muito simples e seus problemas vão acabar, tá bom? Vamos lá, então? Então, eu vou explicar pra você por que que às vezes o nosso retrocesso fica assim e não retinho assim, ó. Eu vou usar essa miniatura, essa miniatura aqui, ó, eu gravei um vídeo com ela, onde eu explico como coloca alfinetes corretamente aqui na nossa peça e eu vou usar ela aqui. Então, vamos supor que eu vou fechar a minha peça, tá bom? E aí, o que que a gente costuma fazer? O retrocesso a gente anda um pouco, depois a gente segura lá no botãozinho onde faz o retrocesso e volta, né, pra travar a nossa costura. E aí, então, geralmente a gente começa, né, ó, faz um pouco de costura, aí a gente aperta lá no nosso retrocesso, ó. Volta com a costura e continua, ó, tá vendo, ó, eu vou vir até aqui fora, ó, e aí eu vou fazer o retrocesso de novo, ó. Dá uma olhada nesse retrocesso, ó. Olha isso, olha que feio, tá? E às vezes fica tão feio que lá no direito da nossa peça fica parecendo um dente, né, ó, fica esquisito, tem que tomar muito cuidado, tá? E aí, agora, então, eu vou te dar a dica, como que é que eu faço, né, pra não acontecer isso aqui, ó. Eu vou pegar a minha peça e, olha só, eu vou colocar o pezinho ali normal e vou andar um pedacinho. Sempre a gente tem que andar um pedacinho, não é bom você já começar fazendo o retrocesso, ó. Vou andar um pedacinho e aí, olha só, antes eu apertar no retrocesso, eu gosto de colocar meu dedinho aqui, ó, do lado do pezinho, ó. E aí, eu coloquei meu dedinho aqui, vou apertar o retrocesso, ó. Consegue ver que quando a gente está fazendo o retrocesso, a máquina volta pra trás, mas olha só, ela volta do lado do meu dedinho, olha isso, ó. Vou continuar. E aí, eu vou continuar até o final aqui, ó. Aí, eu não tenho que dar um retrocesso aqui, de novo, ó, eu coloco meu dedo aqui primeiro, ó. E aí, eu aperto o retrocesso, olha isso. Terminei. Eu andei até um bom tanto, uns seis, sete pontos, pra você ver que ele não sai, ó. Olha isso, ó, retinho, ó, retinho e retinho. Tá vendo o segredinho do nosso retrocesso? Olha esse, ó, tá vendo que eu deixo ele à vontade e ele sai fora. Dependendo se é um tecido bem fininho, ele faz aquela forquilha aqui pra fora. Então, vamos imaginar agora que eu vou costurar o meu ombro, ó. Então, eu vou colocar a minha agulha lá, meu pezinho, abaixei o meu pezinho e comecei a costurar, ó. Vou apertar o retrocesso. E vem costurando, ó. Tá vendo? Deixei meu tecido à vontade na máquina. Olha a atrapalhada que ele fez lá, ó. Olha que retrocesso mais horroroso, tá? Então, eu vou fazer do outro lado, ó. E agora, eu vou costurar outro ombro, utilizando a técnica que eu te expliquei, ó. Vou colocar ele aqui, abaixo o pezinho da máquina. Vou abaixar a minha agulha, vou andar um pedacinho, tá? Eu ando um pedacinho. E aí, ó, antes de eu fazer o retrocesso, eu coloco meu dedinho aqui do ladinho. Aperto o retrocesso. Tá? E volto o retrocesso aqui, ó. Deixando meu dedinho aqui do lado do pezinho. Venho até o final aqui, ó. Ó. Coloco meu dedinho do lado do pezinho de novo. E aperto meu retrocesso. Olha só. Ó. E deixo meu dedinho aqui até finalizar, tá? Porque o correto é... A gente vem com a costura, volta com o retrocesso, solta o retrocesso. E o correto é a gente passar de novo. Então, a gente está travando a nossa costura três vezes, tá bom? E aqui, então, eu vou, né? Finalizei. Vou tirar da minha máquina. Então, eu trouxe aqui na mesa pra gente fazer uma conferência, né? Olha só, gente. O nosso retrocesso de número um. Que feio, ó. Sem a dica. E olha só o nosso retrocesso de número dois. Que lindo. Olha a comparação. Se tem diferença ou não. Olha a nossa lateral aqui, ó. Sem a dica. Sem usar a técnica. E olha a nossa lateral utilizando a nossa técnica. Então, é muito simples, mas que vai te ajudar muito. Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa dica, deixa seu like, se inscreva no canal. E eu vou pedir também pra você deixar aqui embaixo nos comentários se você tinha dificuldade em fazer o retrocesso. E se após você testar essa dica, você conseguiu fazer o seu retrocesso aí certinho, retinho. Porque assim, gente, quando a nossa peça está pronta, e pra que a nossa peça seja feita com perfeição, ela depende de etapas anteriores. E às vezes a pessoa fala, nossa, a peça tá linda por fora, né? E às vezes por dentro ela tá meio que, né? Às vezes a gente até esconde. E não pode, tá? A nossa peça, ela tem que estar bonita pelo lado de fora e pelo lado de dentro. Tá bom? O retrocesso retinho. Ah, mas é só eu que vou ver, né? Quando ele tá, se tá tortinho. Não, gente. A nossa peça, pra ela ficar com o caimento perfeito, pra ficar aquela peça com perfeição, ela depende muito das etapas anteriores. E o retrocesso retinho é uma delas. Tá bom? Então, se você conhece alguém que tem aí dificuldade pra fazer esse retrocesso retinho, compartilha esse vídeo com seus amigos aí, com as suas amigas. Tá bom? Porque aí a gente vai se ajudando. Tá bom? Eu também criei um grupo no WhatsApp, tá? Inclusive, eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição. Entra lá no grupo, porque lá eu vou compartilhar mais dicas de costura. Eu posso tirar as suas dúvidas, tá? Inclusive, se tiver várias pessoas, né, com as mesmas dúvidas. Ou seja, eu posso, inclusive, até gravar um vídeo esclarecendo essas dúvidas. Falando aí um pulinho do gato. Enfim, tá? Esclarecendo essas dúvidas uma vez por todas, tá bom? Então, nesse vídeo eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus